MÚSICA Fala galera, aqui quem fala é o Leandro Oliveira, mais uma vez aqui com mais um gameplay, continuando o gameplay de Aladdin. É, gravando ele pela terceira vez, a última vez agradecendo ao cachorro que não parou de latir. Olha, é muita emoção quando você tá gravando o gameplay, que você tá ali querendo. Eu já tava no finalzinho já, e o cachorro teve uma crise de, como é que eu posso dizer, de latição? Uma crise de laticídio? Laticínios, não, laticínios não tem nada a ver com cachorro. E o cachorro não me deixou gravar o resto do gameplay, então fazer o que? Eu tive que regravar, estou regravando na verdade agora, ao vivo e em cores. Ai, eu estou meio revoltado por causa disso, porque eu já estava no final do gameplay, e o cachorro começou a latir graças aos meus vizinhos queridos, que eu os amo, ou tento, pelo menos. Ok, vamos lá, voltando aqui com Aladdin, onde eu havia parado, aconteceu, o que aconteceu? Eu gravei o gameplay inteiro, postei a metade, foi o primeiro vídeo, eu acho que vocês assistiram, se vocês não tiverem assistido, eu vou deixar o link da primeira parte do jogo Aladdin aí, na descrição desse vídeo, pra vocês poderem estar dando uma olhadinha e acompanhando, né? E, certo, eu gravei o gameplay inteiro, postei a primeira parte do gameplay, e perdi a segunda. Então, eu tive que jogar o jogo tudo de novo, e ai eu joguei correndo feito louco, e não peguei as esmeraldas vermelhas, que eu deveria pegar. Então, o que acontece? Essas esmeraldas aqui, eu não tinha explicado isso pra vocês, eu vou explicar agora. Ah, é, 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 é... É, o que acontece? As esmeraldas verdes, vamos pensar em um jogo clássico aqui, que todo mundo conhece, que é o Super Mario World... World... Vamos pensar em Super Mario, certo? Você está jogando Super Mario, e o Mario tem o quê? Moedinhas, certo? Quando você pega 100 moedinhas, você ganha uma vida. E essas esmeraldas verdes do Aladdin é praticamente como se fossem as moedas do Mario Então cada vez que você pega 100 esmeraldinhas dessa, você ganha uma vida Só que a esmeralda vermelha vale 3 esmeraldas verdes, então elas fazem com que você ganhe vida mais rápido Até aí, ok, eu sempre soube disso O que eu não sabia e descobri agora, é que pegando todas as esmeraldas vermelhas durante todo o game Desde a primeira fase até a última, você abre um zeramento secreto, você destrava o zeramento secreto Eu nem sabia que existia um zeramento secreto, e eu jogo esse jogo desde moleque, eu descobri agora Então, infelizmente, não vai dar pra desbloquear esse zeramento secreto aí Porque eu já tinha deixado esmeraldas vermelhas lá no final do jogo E isso, olha só o cachorro latindo de novo Por que cara, por que esse cachorro faz isso? Ele tem a vida toda pra latir, o dia todo pra latir, ele late na hora do gameplay Eu fico muito feliz com isso Não tenho nada contra cachorro, eu gosto Esse cachorro é meu, inclusive Mas, por que ele faz isso comigo, cara? Eu dou comidinha pra ele Ajudo, poxa vida Cuido desse animal E ele faz uma coisa dessa Ok, ok, vamos lá, vamos continuar aqui Ah, vamos lá Ai, ai, ai Eu preciso Falar algumas coisinhas com relação ao jogo Ai, cachorro, para de latir, véi Para de latir, por favor, cachorro, não faz isso comigo não Caraca, esse cachorro não vai parar de latir, velho Putz, grila, viu? Eu vou até adiantar aqui, que eu tô ficando bravo já, cara Sabe quando você fica revoltado? Sem motivo Eu não vou, sério Eu não vou parar de ser gameplay Não vou, cara Vocês vão ter que ouvir esse cachorro latir até ele parar Eu não vou gravar de novo Eu já gravei cinco vezes isso aqui, cara Eu já gravei demais Eu não vou gravar de novo Nem Ai, ai, ai Vamos lá É porque tem algum vizinho entrando Tem algum vizinho saindo Tem alguém fazendo alguma porcaria aqui no lote Para esse cachorro estar latindo Eu vou esperar Eles vão sair Ou estão indo embora ou estão entrando Uma hora eles vão entrar dentro de casa e o cachorro vai parar Ai, caraca Certo, vamos para a história do jogo Vou fazer de conta que nem tem cachorro latindo Vou fingir que, olha, a vida é bela, cara Olha o céu, tá azul Lá de fora Poxa vida Eu tô gravando de manhãzinha Agora são que horas? Deixa eu ver que horas são Agora são 10h45 da manhã Olha, que dia bonito Tem frango na panela ali para eu almoçar Poxa, eu tô feliz Eu não vou pensar em isso aqui, não Certo O que está acontecendo no jogo Para quem não conhece a história do jogo Primeiramente, a história do jogo é a mesma história do desenho Se você já assistiu o desenho Automaticamente você conhece a história do jogo Mas vamos dar uma explicadinha aqui Só para poder ficar mais claro Certo, o Aladdin foi lá no deserto Onde tem uma espécie de, como eu poderia dizer Cara, é uma caverna, uma espécie de caverna A entrada é com a cara de tigre Tipo, eu não lembro agora De cabeça Porque é coisa pra caraca Se eu não me engano Alguma coisa a ver com maravilha o nome Não sei o que, maravilha E o cachorro está me irritando muito Vocês não tem ideia do que tanto que eu estou irritado com esse cachorro Cara, pera aí que eu vou arrumar um dia desse cachorro para deslater Só um minutinho Bom, voltei e descobri porque o cachorro estava latindo tanto É porque tem um vizinho Que fez o favor de entrar Deixar a porcaria do portão aberto E aí Tudo que o cachorro vê lá fora Ele late Para tudo Late para tudo Se tiver uma formiga passando Ele vai latir Para a formiga Porque ele é o cara que acha que está protegendo a casa E é um poodle, cara Como é que é poodle? Ah não Ah, vai, 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 vai Vou voltar tudo do começo Certo, vamos correr Então vamos voltar Certo Eu estava falando sobre a história do jogo Se eu não me engano Antes de ir lá falar com o cachorro Ganhar uma vida Então, certo Aladdin foi lá dentro dessa espécie, dessa caverna Chegando lá Ele foi traído pelo Jafar O Jafar jogou ele lá dentro de novo E aí quem ajudou ele foi o tapete Ajudou ele até a encontrar a lâmpada Encontrando a lâmpada É... o Abu Foi pegar uma espécie de rubi Diamante Ou diamante vermelho Eu não sei Uma pedra lá Na mão de uma estátua E aí aconteceu uma espécie de catástrofe Saiu fogo e lava E... certo Aladdin Com o tapete fugiu Logo depois ele encontrou a lâmpada É... esfregou a lâmpada É... esfregou a lâmpada Vamos chamar de caverna Não... eu não sei É alguma coisa maravilha o nome do lugar Não sei o que lá maravilha Eu não lembro Não sei o que Uma coisa... alguma coisa a ver com maravilha Então... Certo O Aladdin tá lá com o gênio Ele tem agora seus três pedidos E ele vai fazer os seus três desejos Que são O primeiro deles É... Ser um sultão Ser um sultão? Ser um príncipe E ser rico Se eu não me engano O primeiro pedido Englobe essas duas coisas Ser um sultão E ser rico Ou é ser O sultão é um pedido E ser rico é o segundo pedido Eu não lembro aqui a ordem 100% Eu sei que ele faz esses pedidos E aí ele vai Depois que ele se torna príncipe Ele vai pra Agraba Que é a terra lá da Jasmine E do sultão Porque ele quer se casar com a Jasmine E aí quando ele vai pra Agraba Acontece essa cena que vocês estão vendo agora Ele já como príncipe Tá vendo? É o Aladdin O nome do príncipe é Príncipe Ali É... Ali Apareceu Ali Tá vendo? É o nome que o Aladdin Usou como príncipe Ele vai levar A princesa Jasmine Pra dar um rolê No tapete E é aqui que ela descobre Quem o príncipe Ali Na verdade é Porque ele fica um bom período Do desenho É... Fingindo ser de fato Esse príncipe Ele não revela A identidade dele pra ela Mesmo ele já conhecendo ela Porque existe uma lei Existe uma lei em Agraba Onde ele... É... Onde ele não Onde a princesa Só pode se casar Com príncipes Então Ele não teria chances Com ela Se ele não fosse Um príncipe Apesar de que ele não é de verdade É... Foi por causa do pedido Que ele fez Mas... Eu acho que valeria, né? Porque pediu pra ser Virou Então é Certo E acontece então Essa cena aqui Então já não é mais segredo Pra todo mundo Que ele é O plebeu Né? Na história aqui É como se ele fosse Um plebeu Ok Vamos seguir aqui Mais ou menos A linha de raciocínio Da história Eu não lembro Direito que acontece 100% Assim Não me lembro 100% Eu sei que É... O Jafar Que é o vilão Vai prender A Jasmine E o Sultão E vai fazer deles Dois escravos Dele A... Eu não sei Quando Não me lembro Quando isso acontece Na história do desenho Mas eu sei Que eles vão ficar presos E aí Ele vai Ele vai Chantagear o Aladim Pra entregar a lâmpada Se não me engano É essa próxima parte Que vai aparecer aqui Ele pedindo Ele chantageando Ele prende a Jasmine E prende ela Numa espécie de ampulheta De tempo Só que bem grandona Ampulheta gigante Isso é essa parte mesmo Primeiro ele pega o Aladim Ataca o Aladim Joga o Aladim Num lugar frio Distante Bem longe E aí quem ajuda O Aladim Vamos ver se vai aparecer Aqui a imagem Quem ajuda o Aladim É o tapete E aí o tapete Leva o Aladim De volta Pra Agraba O Aladim chega O Sultão E a Jasmine Já são escravos Escravos Do Jafar E aí Aladim vai resgatar eles E eles fazem um pedido Que se o Aladim Que se o Aladim Quisesse resgatar De fato Eles Eles É Queriam Ele queria a lâmpada Caraca Eu vou morrer Vou morrer de vacilo Não vale a pena Pegar esse diamante Morrer por causa do diamante Porque Não tem como Pegar e abrir Os elementos secretos mesmo Então vamos só Correr aqui Ver se eu pego algum life Ver se eu não morro O que que tem aqui 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 Oh Banana não Maçã Ok Certo Onde eu estava na história Perdi o ponto de raciocínio Ah ok Ah certo Eles estão escravos E é essa parte aqui Que eu estou jogando agora Onde o Aladim vai salvar A Jasmine E o Sultão Quando o Aladim chega Para salvar O Jafar pede Para resgate Para resgate Da Jasmine E do Sultão Ele pede A lâmpada Ele quer o gene Porque ele quer poder Jafar Jafar é aquele vilão Como sempre Os vilões Têm uma sede Enorme De poder Eles querem mandar Querem ser os donos Da parada Não sei o que Então é isso que ele quer Ele quer Poder Então ele quer A lâmpada E os pedidos Que ele vai fazer Os dois primeiros desejos Do Jafar O primeiro é que ele se torne Sultão Ele quer O reino Do Sultão Então ele Ele quer Ele quer se tornar Sultão E tal O segundo pedido Que ele pede É Para ele Desculpe Ele pede para ele Ser Como eu posso dizer Feiticeiro Mas ele não quer ser Simplesmente um feiticeiro Ele quer ser O feiticeiro mais forte Então ele vira um feiticeiro E vira um feiticeiro Mais forte Nessa próxima fase Aqui Depois do bônus Se eu não me engano Eu já vou enfrentar ele Como feiticeiro Então Eu acho que como feiticeiro E ele também já está É Como Sultão também Então a gente enfrenta ele aqui Nessa parte E Certo Eu vou contar já O que vai acontecer Ele vai se tornar uma serpente É Último chefão Ele vira uma serpente gigante E Ok Eu tenho que derrotar ele Como serpente gigante Então vamos esperar um pouquinho Enquanto isso Eu quero fazer um agradecimento Enquanto eu não chego nessa parte Para não dar spoiler do final Completamente Vamos lá Eu quero agradecer a cada pessoa Que tem assistido os vídeos É Cada comentário que vocês fazem E cada joinha que vocês dão É Isso tem ajudado o canal a crescer demais Tipo Eu estava conversando ontem É É Com 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 Chico Rezende Que é um cara que eu admiro muito O trabalho dele Eu estava conversando com ele ontem E ele me falou Ele estava conversando comigo E eu falando Para ele É Mandei uma mensagem para ele Eu tenho ele no facebook E mandei uma mensagem para ele E tal Desejando uma boa semana E tal E ele falou que tinha visto Eu tinha É Marcado Tinha Mostrado para ele O meu canal É Esse canal de jogos Que eu fiz E tem Se eu não A minha inscrição É O meu e-mail Esse e-mail Que eu uso no canal E tal Já existia há muito tempo Então É Eu já tinha É Não o canal em si Mas a conta no youtube Já há muito tempo Mas o canal Eu comecei a postar vídeos Há cerca de 4 meses Né Então o canal De verdade Ele existe Apenas há 4 meses E E Eu comentei com ele E tal É Ele É Falou sobre o canal Eu falei Que eu tinha conseguido ontem E esse é um dos motivos Do meu agradecimento 500 inscritos Poxa 500 inscritos É bastante coisa Para um canal Que tem 4 meses Ele mesmo falou isso Ele falou Cara Você mandou muito bem Porque em 4 meses Você conseguir 500 inscritos É bastante coisa Então eu queria agradecer A todos vocês Que se inscreveram no canal Que são meus inscritos Eu queria agradecer Eu não quero ser injusto Me desculpem Não é injustiça minha Mas existem algumas pessoas Mas existem algumas pessoas Que eu queria agradecer É Entre essas pessoas A Fran Paschini Ela sempre está por aqui É Eu acabo sempre comentando É Porque ela me ajuda bastante É Me incentiva bastante No canal Me ajudou a conseguir Um número Legal de inscritos Me divulgando Nos vídeos dela É Postando ali Comentários Nos meus vídeos Também Então muito obrigado Fran Paschini Muito obrigado Eu quero agradecer Um amigo meu Que é o Adriano de Souza Que é inscrito no canal É um amigo Que Há muito tempo A gente se conhece De jogar futebol junto De jogar Playstation 2 Juntos Jogar Pés junto Jogar É Há bastante tempo Então É um cara Que é inscrito no meu canal Sempre traz um comentário Que Que é relevante Para o canal Em cima do jogo Comenta Tipo Eu lembro De um jogo Que eu fiz Foi S4 League Eu fiz o gameplay Do jogo E não havia deixado Download Link para download Do jogo Ele pediu Link para download Eu coloquei O link Do download E uma porrada De gente Baixou o jogo Eu não imaginava Que a galera Ia querer jogar O jogo Então É um cara Que constrói Me ajuda a construir O canal Também Comentários Como o dele Sempre são comentários Bem vindos Então Adriano de Souza Muito obrigado Você é um amigão Sempre foi Sabe disso E Obrigado Por estar aí No meu canal Comigo Cara Assistindo meus vídeos Muito obrigado E Um agradecimento Muito especial A todos Os meus inscritos Porque Vocês fazem o canal Na verdade O canal É um conjunto De pessoas É muito legal Isso Porque É uma comunidade Mesmo Poxa Ver vocês comentando Os vídeos Ver vocês falando Poxa Gostei desse vídeo Essa ideia foi legal Alguns comentários Também Tipo Esse vídeo Não foi lá Essas coisas Mas poxa Ajuda a gente A falar Não Então vou Melhorar no próximo vídeo Muito obrigado Todos vocês São muito importantes Para mim E E Para o canal Com certeza Eu agradeço muito Mateio Já falta Um coraçãozinho Então muito obrigado Aos 500 inscritos E vamos lá Rumo aos Sei lá Quantos Inscritos Eu vou conseguir Ah Eu quero o máximo Que eu puder É claro Então Já aproveita Você está assistindo Esse vídeo Se inscreve no canal Cara Por que não Olha só Tem um botãozinho Escrito aí Inscreva-se Eu coloquei até Uma imagem Apontando com a setinha Inscreva-se Para o lado Se você clicar Em inscreva-se E pronto Cara Você está inscrito No canal Você vai ser mais um Que vai estar Junto com a gente Assistindo vários Gameplays legais Então vamos continuar Com a história E lembrando Que no próximo vídeo Vai ser o Orzee Novamente Jogando com o Jean Cara Ficou muito bom o vídeo Ficou bem Bem interessante mesmo A gente sofreu Para caraca Para fazer o vídeo A gente demorou A gente jogou Cerca de 6 horas O jogo O Orzee Sem parar Aí a gente pegava Itens Eu nascia longe dele Ele pegava itens Nascia longe de mim E a gente tentava Se encontrar E quando a gente Se encontrava Alguém matava a gente No meio do caminho Foi bem legal Então vale a pena Você estar assistindo Esse gameplay Vou estar postando ele Amanhã Então ok Aqui o esquema É pular no ovo No ovo Eu não sei Por que Mas ok Sem maldade Pula em cima do ovo E bate na cabeça Da cobra Ok Alguém me chamando Espera Eu vou dar start aqui E já volto Voltei 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 Aqui tomei logo Uma pancada da cobra Certo Vamos voltar De onde eu parei Cara Então você vai matar Essa cobra aqui Que cospe Ovos Meio de fogo Sei lá que onda é E Certo O que acontece Depois dessa parte Bom Jafar Como eu falei antes Ele está doido Para ser O mestre O galáctico O super poderoso Da parada E então Ele vai É Querer isso A qualquer custo Ele quer ser o cara Então Depois que eu Matar ele aqui Como cobra Ele no desenho Pede Para o gênio O último desejo Não Ele não pede Para o gênio O último desejo Ele fica se gabando De que ele é o cara Mais forte Ah Eu sou o cara Mais forte Parará Parará E o Aladim Começa a falar Que não Porque ele não é O cara mais forte Que é mais forte Do que ele É o gênio Porque o gênio É um gênio Ele pode fazer Realizar os desejos Seja lá qual for O mais fácil Até o mais difícil Então ele tem Muito mais poder Do que o Jaffa Então o Jaffa Fica revoltado Com isso E pede para ser gênio Vocês vão estar vendo Isso aí Mais para frente Só que ele não contava Com a astúcia Do Aladim Com o Chapolin Não contavam Com a minha astúcia E então Ele pega E E E E E O Aladim sabia Que ele ia ficar preso Numa lâmpada Então acontece O Aladim fez isso de propósito Sabendo que ele ia querer Ser mais forte Do que o gênio E Ele Sendo gênio Automaticamente Ia ficar preso Na lêmpida E aí Pronto Resolvidos os problemas De Agraba E do Sultão E da Jasmine E do Aladim E tal Eu não sei como Mas mais para frente Se eu não me engano No outro desenho Do Aladim O gênio O gênio Não O Jaffa volta Eu não sei Eu não me lembro Acho que volta Não lembro Ok Só sei que ele vai ficar preso Na lâmpada Eles vão jogar a lâmpada No mesmo lugar Onde a lâmpada Do gênio estava Onde só pessoas De bom coração Que vão todos os dias Ao bosque Procurar lenha Podem tirar a lâmpada De lá Então O Aladim Era um É o único cara Que conseguiu tirar a lâmpada Lá de dentro Cara Ele é um camponês De bom coração Que todos os dias Vai ao bosque Procurar lenha Se você não sabe Por que eu estou falando isso Vai assistir Chapolin Que você vai entender O episódio Da Bruxa Baratuxa Ok Vamos continuando Aqui Olha só O gênio está transformando O Jafar Em um animal Não Em outro gênio E aí Ele vai Vai ficar Super poderoso Super Absolute power Eu tenho um poder absoluto Eu sou o cara Universo Eu estou no comando Do universo Não sei o que E tal O que está acontecendo Comigo Aí ele vai ser sugado Para dentro Da lâmpada preta E pronto A lâmpada vai ser jogada Lá na casa do Carvalho E o Aladim Vai Aí o Sultão Vai mudar a lei Que proíbe o Aladim De casar com a Jasmine Porque existe uma lei Como eu falei antes No começo do vídeo Onde ele não podia casar E ele vai casar Como plebeu E aí a Jasmine Vai ter o direito De casar com quem Ela acha que é digno Certo? Ok Aqui o Aladim Vai realizar O seu último desejo Ele tinha 3 desejos E faltou o último E o último desejo Ele tinha prometido Para o gênio Que o gênio Se tornaria Um gênio livre Então é isso Que vai acontecer agora Ele vai libertar o gênio O gênio Vai se tornar Um gênio livre E ele vai dar Uma viajada Para conhecer o mundo Que ele não conhecia Muita coisa Ele só vivia De realizar desejos Voltar para a lâmpada Realizar desejos Voltar para a lâmpada E não conhecia o mundo Então ele vai dar Uma bisoiada Vai fazer uma turnê Pelo mundo E vai conhecer geral Vai conhecer o carnaval Do Rio de Janeiro Aquela galera Suada do baile funk Vai Fica aí lá Termina O carnaval E vai mija Nos postes O gênio vai ver Toda essa porcaria E tal E depois vai voltar Revoltado para a ágra E vai ficar com o Aladdin Porque depois que ele vê Essas coisas Ele vai descobrir Que o mundo não é lá Essas coisas Então ele vai ficar Mais com o Aladdin Sério Não é bem isso que acontece Na história não Mas a minha versão Acho que ficaria interessante Se Disney fizesse isso Tipo Uma galera rebolando E mijando no chão Ia ficar bem interessante Para o final do desenho Pena que não fizeram Fica aí a dica Disney Agora aí Você que Pode criar Uma nova versão Do Aladdin Fica a dica aí Para fazer Ok Vamos continuar aqui Porque eu já estou falando Muita coisa Ridícula Eu não estou bêbado Porque eu não bebo Eu acho que Eu não sei Por que eu estou falando Tanta bobagem junta Ok Ok Just come All Agora aqui O gênio Vai dar uma viajadinha Vai dar um abraçado Todo mundo Acho que ele já voltou De viagem Nessa parte E é isso aí pessoal Então o gameplay Vai ficar por aqui Muito obrigado Você que assistiu Até aqui Você me aturou Nesse gameplay Que ficou bem Longo Porque eu queria já Encerrar O Aladdin O gameplay de Aladdin Nesse último gameplay Então muito obrigado Você que assistiu Até aqui Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Não é isso Que eu queria falar Eu ia falar Para se inscrever Mas aproveitei E falei Não se esqueça E se inscreva Ao mesmo tempo Então se inscreva No canal Deixa quieto Eu não vou falar Muita coisa não Senão eu vou falar Bobagem demais Se inscreve aí No canal Eu vou estar postando O próximo vídeo War Z Eu estou aqui também Com o Sonic Generations Já que a gente gosta De clássicos É um jogo Que é muito atual E é muito clássico Ao mesmo tempo Por que? Porque junto O Sonic antigo Desde aqueles primeiros Do Sega Lá do tempo Do Honka Com o Sonic Mais atual Tipo esse Edgehog E tal Então vamos estar fazendo Alguns gameplays De Sonic Eu vou estar postando Ele também E também O War Z Vamos estar continuando Com o War Z Eu não parei Não vou parar De jogar o War Z Provavelmente Nem tão cedo Fora os outros Gameplays Que estão rolando Por aí Então muito obrigado Vamos terminar Essa gameplay Com essa cena romântica Do Aladdin No tapete Voando sobre Agraba Com letrinhas Bonitinhas Amarelas E azul E branco Com castelinhos Um fundo De tipo As luzinhas Piscando Que era pra ser estrela Parece mais Sei lá Diamante Do Minecraft Uns fogos de artifício Ok É isso aí Se inscreve no canal Dá joinha Adicione aos seus favoritos Compartilhe o vídeo Põe nas redes sociais Põe no seu celular Põe no Youtube Toca na rádio Joga esse vídeo Na televisão Passa na Globo Joga onde você quiser Muito obrigado Até o próximo vídeo E falou Põe no Youtube